Arueira Brava Essa árvore que muitas pessoas não sabem Ela é a famosa pimenta rosa Aonde você pode vir até a árvore Colher seus frutos E utilizar eles nas suas receitas Receitas caseiras ou até profissionais Muita gente utiliza a pimenta rosa Em caipira Vocês já viram caipira com pimenta? Pois é, eles utilizam a pimenta rosa E o que é a pimenta rosa? É o fruto da arueira brava Mas eu vou mostrar para vocês Acompanhe depois Vai ter um material especial falando E uma receita utilizando a pimenta rosa Então, até daqui a pouco Vamos falar sobre a pimenta rosa Olá, olá, olá! Tudo bem? Saborista vai ser a nossa palavra de ordem Então eu te convido a ser um saborista Me acompanhe nesse projeto legal aí Onde a gente vai falar sobre a visão da gastronomia Sobre a imagem da gastronomia Sobre o sabor que todos esses pratos nos trazem Então, te convido a ser comigo um saborista Obrigado e até logo Não esquece, se inscreve no canal, né? E aí E aí E aí Amém. 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 O sabor dela assada ficou muito melhor do que o sabor dela in natura, né? Se tu deixar ela mais tempo, deixar ela secar, acredito que ela fica muito melhor. Porque ela ainda, quando eu macerei ela, ela ficou com bastante óleo, assim. Ela soltou bastante óleo. Mas aquele óleo também deu um sabor muito bom na carne. A pimenta rosa, ela é uma especiaria aqui do sul, né? Da América Latina, da América do Sul. É uma pimenta muito saborosa e ela é exportada para o mundo inteiro. Muito encontrada aqui no Rio Grande do Sul. Plantada na rua. Se você é aqui do Rio Grande do Sul, você deve perceber que seguido você passa. Ela tem duas floração. Ela tem uma em dezembro e uma ali perto por junho, né? Aquela árvore repleta de frutinhas vermelhas, umas frutinhas pequenininhas como esta aí. Esta é a pimenta rosa, a arueira vermelha. Se você quer um sabor diferente no seu prato, te aconselho a utilizar. Experimenta ela, bota pouquinho, depois bota mais. Se você não está acostumado a comer pimenta, te indico. É uma excelente pimenta para isto, porque ela não é ardente, né? Ela fica... Ela é uma pimenta saborosa e adocicada. Mas ela dá um sabor na carne incrível. O sabor que for na carne, vocês não fazem ideia. Eu sugiro que vocês façam algo parecido com a pimenta esmagada, assim, ou pó da pimenta. Se deixar ela secada, dá para botar no moedor de pimenta e moer ela igual a pimenta preta, né? Pimenta preta ou pimenta branca, enfim, né? Eu não sei qual é a pimenta que vocês gostam. Se vocês não estão habituados e não comem pimenta, deve de experimentar. A pimenta, ela traz muitos benefícios para o organismo, né? Inclusive, ela é um antioxidante, né? A pimenta, ela te ajuda muito também na tua circulação, te ajuda no corpo inteiro. Ela é muito boa para a saúde, né? Inclusive, antes de fazer todo o processo, eu fui atrás para entender um pouco mais. Mas como eu não sou nutricionista e o meu negócio é fazer comida, né? E fazer foto de comida e fazer o marketing da gastronomia, eu fui atrás de algum conhecimento. Então, eu vou ler para vocês aqui, ó, sobre a pimenta rosa, tá? Os 10 benefícios da pimenta rosa, tá? Vamos lá. Ela é fonte de nutrientes. Ela é composta por diversos nutrientes importantes para o funcionamento aprimorado do organismo humano, como vitamina A, B1, B2, B3, E, cálcio, ferro e fibras. Oh, é um tendão de coisa, né? Daí, o que mais? O segundo benefício da vitamina, ela é composta de antioxidantes. Antioxidantes, a gente já sabe que é um benefício para a pele, né? Então, evita o envelhecimento. Rica em vitamina C, quer dizer que você não vai pegar o coronavírus, né? Se você comer bastante pimenta, né? A pimenta rosa, então, é rica em vitamina C e todos os benefícios que essa vitamina maravilhosa nos traz, né? Propriedades anti-inflamatórias. Olha só! Ah, eu lembro que eu tinha lido em algum lugar que ela era usada na medicina em ferimentos, para curar ferimentos. Vamos ver aqui, pimenta rosa anti-inflamatória. Pimenta rosa também apresenta propriedades anti-inflamatórias. Isso significa que ela possui potencial para contribuir com o combate aos processos de infecção que possam acontecer dentro do organismo. Então, quer dizer, se você está com alguma infecção intestinal, alguma coisa, a pimenta rosa é bem indicada para isto, né? Olha só que coisa bacana, né? Melhoria da circulação, né? Isso, toda pimenta, ela te ajuda na circulação, até porque ela te dá um aceleramento no metabolismo, né? Ela te deixa um pouco mais acelerado, até para queima de gordura. Se você está querendo queima de gordura, pimenta é um bom palpite para isto. Os nutricionistas não indicam muito a questão da pimenta, mas cada um, cada um, né? Eu adoro pimenta e me faz muito bem. E se você tem aqueles problemas de fissura, né? Enfim, né? Vocês sabem, se vocês têm, vocês sabem do que eu estou falando. Cara, não influencie em nada, tá? Não te apega nisso, é pura balela. Tu pode comer pimenta à vontade que não vai te dar problema nenhum, tá? Mas sempre procure um médico para resolver seus problemas. Eu não sou nenhum médico, mas eu sei que não dá problema nenhum. Sexto, auxílio e prevenção de doenças de Alzheimer. Olha só que bacana isso, cara. E Alzheimer é uma doença bem problemática, né? As pessoas... Eu tenho um amigo meu que tem, a mãe dele tem Alzheimer, e é um negócio muito dolorido para a família. A pessoa em si, com o tempo, não lembra de mais nada. Para ela, tudo é normal, mas para a família é bem complicado, né? Em estudos realizados pela Universidade de São Paulo, a USP, ao lado da pimenta do reino e pimenta rosa, foi apontada como ingrediente que atua na prevenção da doença do Alzheimer. Então, não preciso te dizer mais nada. Eu acho que o Alzheimer é uma doença que não avisa, ela vai chegando e ninguém sabe quem vai ter. E não existe aquele negócio assim de propensão, né? A pessoa, simplesmente, daqui a pouco, começa a ter falhas e não tem retorno. A pimenta rosa emagrece. Ah, isso eu já falei para vocês, né? Um dos benefícios da pimenta rosa também é o favorecimento ao emagrecimento. E isso acontece graças ao fato da fruta da arueira promover a sensação de saciamento do organismo. Ah, e nem é só pela questão de ela deixar o teu organismo mais ativo, mas também ela causa a sensação de saciamento. Isso torna-se um controle de apetite mais fácil. Consequentemente, pode ajudar a consumir uma quantidade menor de calorias ao longo do dia. A página recomenda a ingestão de uma colher de sopa de pimenta rosa diariamente. Olha só, muito bem. Tá? Deixa eu dizer que página eu estou aqui, ó. Mundo Boa Forma. Olha só, é um site voltado para o corpo, né? Se bem que Boa Forma, a saúde mental também é uma questão de boa forma, né? Fonte de cálcio. Como vimos, o ingrediente é composto pelo cálcio. O mineral é importante para a saúde dos ossos, para a contração muscular e para a frequência cardíaca. De manhã a cedo, sempre tem aquele cheirinho de café. O sol na janela, calor e carinho. Tem momentos na vida que a gente nunca esquece. O aprendizado, o amor, a amizade, o incentivo. O apoio para lutarmos por nossa liberdade e conquistas. Para nunca deixarmos de sermos nós mesmos. Não deixarmos que a vida nos derrubem, mesmo em momentos difíceis. De manhã a cedo, sempre tem cheiro de café. Tem momentos na vida que a gente nunca esquece. O mineral é importante para a saúde dos ossos, para a contração muscular e para a frequência cardíaca. Para o processo de coagulação do sangue. Muito bem, olha. Vocês estão achando besteira isso, tá? Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, tá? Minha ideia não era falar sobre os benefícios da pimenta rosa, e sim sobre o sabor. Porque eu achei ela muito boa, muito saborosa. Achei uma pimenta boa porque ela dá um aroma gostoso e dá um sabor totalmente diferente das outras pimentas que eu já provei. E olha que eu gosto de pimenta. Tá. E olha que eu gosto de pimenta. E ela não tem aquela picância, assim, aquela ardência. Ela tem sabor mesmo, sabor e aroma. Tipo a pimenta preta. Mas a pimenta preta ainda tem um pouquinho mais de ardência. Depende de como tu prepara ela, o aroma dela é incrível, né? E a pimenta rosa, ela é isto, só que não tem a ardência que as outras pimentas têm. Mas isto aqui, meu camarada, que coisa maravilhosa. Fico muito feliz de distribuir isto para vocês, porque eu duvido que você iria atrás disso, dessas informações. Eu fui pelo fato de querer fazer um produto bom e ter qualidade numa coisa que eu ia produzir e passar para vocês. Mas não imaginava que teria todos esses benefícios, né? Diminuição de coágulos no sangue. A pimenta rosa também pode contribuir com a diminuição de coágulos no sangue. Isto é importante porque, apesar da coagulação sanguínea fazer parte do processo de cicatrização do corpo, quando os coágulos ficam agarrados a um vaso sanguíneo, eles podem causar a sua obstrução total ou parcial. Olha, então, na verdade, deve diminuir, vai ser infarto, esse tipo de coisa. Vamos continuar aqui. O resultado disto é o prejuízo ao fluxo regular do sangue, oxigênio, que pode trazer problemas como embolia pulmonar. Ah, embolia pulmonar. Trombose. Trombose é uma coisa que afeta muita gente. A gente não faz ideia, mas eu tive um tempo com meu pai no hospital e ele estava com o princípio de trombose. E olha que ele era um homem saudável e caminhava bastante. E o que que acontecia? As veias dos membros inferiores, das pernas e coisa, elas começam a não circular direito, né? E daí começa a dar inchaço e uma série de coisas e pode vir até acontecer a amputação do membro. Então, muito legal isso aqui. Acidente vascular cerebral. Olha só o AVC que eu falei, tá? O AVC, o que que o AVC é? Ele é o entupimento da veia do cérebro, que daí para de oxigenar o cérebro e te dá o acidente vascular cerebral, né? Que muita gente dá um derrame que fica com o lado do rosto detonado, ou uma série de coisas. Ou perde fala, ou perde visão, uma série de coisas, né? Porque depende do ponto do cérebro que é atingido, né? A isquemia, falta de suprimento de sangue ou oxigênio para um tecido, tá? Não diz em específico aqui tecido, mas isquemia, eu não sei explicar para vocês exatamente o que que é. Já ouvi falar. E vamos para o décimo benefício, tá? O décimo benefício é medicina popular. Esta parte eu tinha visto alguma coisa que servia de medicamento popular para ferimentos, né? Na medicina popular, a pimenta rosa é utilizada no tratamento de doenças venérias. Olha só, venérias! Aí! Se você estava com problema, agora está resolvido. Pimenta rosa aí já era. Enche de pimenta, passa um paninho e volta e deu. Não, benefício. Não, não sei se é isso. Vamos estudar o problema se você tem. E daí, vão, vão. Você vai, tá? Não vamos. Doença venéria, reumatismo, diarreia, dores, gengivite e febre. Febre, geralmente, é uma infecção no organismo. Se ela ajuda a curar, é infecção no organismo. Então, ela utiliza de tirar essa infecção e traz esse benefício de remover a febre, né? Porque vai tirar a infecção. Entretanto, além de confiar nos benefícios da pimenta rosa, para tratar tais problemas, é sempre aconselhável ter acompanhamento médico. Ah, isso é óbvio. Pessoal, olha só o que eu trouxe para vocês. Nem eu imaginava que eu ia trazer um conteúdo tão rico. A gente está aqui batendo um papo falando sobre pimenta rosa, falando sobre gastronomia, sobre preparar uma carne com pimenta, para ficar mais saboroso e tudo, para acompanhar uma cerveja. E chegamos a um item que nem eu imaginava que traria tantos benefícios assim. Eu me apaixonei pela pimenta. Vou dizer assim, ó. Depois que eu provei ela, depois eu comi na carne, e eu já fiz mais dois, três pratos com ela. E eu digo para vocês o seguinte, eu como a pimenta até no café da manhã, tá? Sempre que eu posso, eu boto pimenta em tudo que tem. Se eu faço um sanduíche, pimenta preta. Se eu faço uma salada, molho de pimenta. Eu sempre estou comendo pimenta. E a pimenta rosa, agora eu vou comprar um moedor especial para ela, e vou botar ela no meu moedor. Eu peguei uma quantidade ali, vou deixar ela secar e vou colocar no moedor. Então assim, te aconselho. Afinal de contas, ela não é uma pimenta que vai te trazer malefícios, só vai te trazer benefícios. Ela não arde. Ela tem um sabor e um aroma muito bom. Olha, eu, sinceramente, a partir de hoje, vou comer diariamente pimenta rosa. E já como pimenta preta diariamente, vou almoço e jantar. E aí, eventualmente, café da manhã, eu como pimenta preta. E molho de pimenta eu como seguido, tá? Mas dei para pessoas que não comem pimenta provar, ela, o grãozinho. Inclusive a Aline, minha esposa, né? Para quem não conhece, a Aline é minha esposa. Ela não come pimenta. Ela é zero de pimenta. Às vezes eu boto um pouquinho de pimenta preta e ela já sente aquilo arder. E a pimenta preta nem arde tanto, nem é uma pimenta ardida. Eu dei um grão para ela e disse, ó, pode comer que não vai arder. Ela comeu um grão sozinho, mastigou e disse que é uma delícia. Gostou, disse, ah, como é docinha, como é boa. E ficou sentindo o sabor depois, durante, olha, pelo menos uma meia hora, tu continua sentindo o sabor da pimenta. Então, pimenta rosa para você. O fruto da arueira vermelha. Ou, aqui no sul, também conhecida pelos mais antigos como arueira brava, né? Arueira que detona a pele das crianças que ficam embaixo ali, depois sai no sol correndo. E se você fizer uma receita diferente dessa pimenta, manda aí. Deixa eu testar. Deixa eu fazer do meu jeito, porque eu sempre tenho um jeito maluco de fazer. Adoro provar e adoro colocar as coisas naquela minha churrasqueira ali, que é um defumador, tá? Aquela grelha que vocês viram aqui, essa que está passando aí. Ela é um defumador. Ela tem uma grelha, um queimador ali dentro. E ela é fechada. Eu fiz ela, eu mesmo produzi ela, com um reservatório de compressor grandão, que eu comprei, eu cortei, fiz a grelha, fiz tudo direitinho ali. E ficou um defumador incrível. Sai cada carne dali, mas vocês vão ver, porque a gente vai fazer muito material ali, muita carne, e eu quero trazer muita coisa pra vocês, tá? Não sei o que vai ser a próxima. Eu estou em busca aí de outros patrocinadores. Muito obrigado, Juca, José Inácio, pelo patrocínio dessa carne e da cerveja. Então você pode ser o próximo patrocinador, né? Mas estamos em busca de um patrocinador pro nosso programa aí, porque a gente faz muita coisa e acaba fazendo muita foto e, inclusive, o patrocinador vai poder usar todo esse material pra ele. Se você tiver interesse, tiver um mercado, uma carniceria, né? Um açougue, uma casa de carne, alguma coisa, vem falar aí, entra em contato, chama no canal, chama no Instagram, no Face, né? E se você não é inscrito nesse canal, vou te convidar agora, no final do vídeo, te inscreve, né? Aciona o sininho, se é interessante pra ti. Se não é, mas você acha que outra pessoa gostaria de ver esse vídeo, passa pra outra pessoa e eu sempre vou buscar esse conteúdo trazendo da natureza pra mesa, mostrando os benefícios, né? Gostei da ideia da pimenta rosa, desses benefícios que ela traz e vou buscar tudo que os outros produtos que a gente utiliza e muitas vezes a gente não sabe nos trazem de benefício e também de malefícios, né? A gente sabe que algumas coisas não fazem tão bem assim e a gente pode comer eventualmente, mas não todo dia. A pimenta, agora, eu vou comer todo dia. Tá bom? Obrigado, meu nome é Omero Chu, me apresentando agora no final, né? Que coisa louca! E finalizando o meu copo de cerveja, com muita gratidão por estar aqui contigo, nesse bate-papo gostoso e saboroso. Então, venha ser um saborista! E finalizando o meu copo de cerveja, que seja bonito, né? Que coisa louca! Se inscreva. De manhã cedo, sempre tem aquele cheirinho de café. O sol na janela, calor e carinho. Tem momentos na vida que a gente nunca esquece. O aprendizado, o amor, a amizade, o incentivo. O apoio para lutarmos por nossa liberdade e conquistas. Para nunca deixarmos de sermos nós mesmos. Não deixar que a vida nos derrupe, mesmo em momentos difíceis. De manhã cedo, sempre tem cheiro de café. Tem momentos na vida que a gente nunca esquece. Tem momentos na vida que a gente nunca esquece. Tem momentos na vida que a gente nunca esquece. Tem momentos na vida que a gente nunca esquece. Tem momentos na vida que a gente nunca esquece.